De pé descalço no holocausto, eu me sentia tipo assim, longe do fim Meu coração era uma brasa que aquecia a minha alma pra não desistir Em meio aos sonhos que sonhei, hoje eu sei que não são todos eles que vão chegar ao fim Num mundo que não tinha lei, eu me blindei, e hoje eu sei, não vou me iludir Prefiro um equilíbrio, na zona de perigo, em meio ao abismo eu encontrei a paz Um equilíbrio, na zona de perigo, em meio ao abismo eu encontrei a paz Cabeça no alto e pés no chão, perambulando pelo mundão Em meio a neblina tenho uma visão, de cabeça abaixo um abração Do campo de terra vai ter que aguentar, eu nasci no mundo, fui pra faturar E depois de tudo cês vão me chamar, esse tá na casa Lembra das portas que foram fechadas, eu lembro de tudo e não ligo pra nada Em mundo tu fecha a porta na minha cara, sou por baixo igual fumaça Enquanto me criticam, tô fazendo milhões Agradeço irmãos pelas orações, friamente calculado contra os meus vilões Equilibrando a mente contra as más intenções Prefiro um equilíbrio, na zona de perigo, em meio ao abismo eu encontrei a paz Caridade do que passou, o tempo equilibrou, e hoje o que eu sou, fruto do que é o amor A meldição não me afeta, o feto foi eficaz, se minha paz for sua guerra Não posso morar em Alcatraz ao ouvir a voz nobreu, permaneci em fuga Quase perdi o equilíbrio, meu brilho virou penúria Pense o que quiser, meu caráter não é por conduta, minha lupa não oculta o que a pupila pulsa Transparência de espírito em atos contraditórios, com certeza o seu aquário Pra mim, habitat inóspito, dedinho no oceano Onde as águas não são duvas, me vi em espelhos que não me deram cruz Em ciclopédia incompleta que não vai pro Guinness Book A atitude define que nem todo Hulk é rude Em meio aos sonhos que sonhei, hoje eu sei Que não são todos eles que vão chegar ao fim Num mundo que não tinha lei, eu me blindei E hoje eu sei, não vou me iludir Prefiro um equilíbrio, na zona de perigo Em meio ao abismo, eu encontrei a paz No equilíbrio, na zona de perigo Em meio ao abismo, eu encontrei a paz E tudo que passou O tempo equilibrou E hoje o que eu sou O fruto do que é o amor